O que me faz pisar no tatame todos os dias? O que desafia a minha coragem? É algo muito maior do que eu. Eu tenho um motivo pra estar aqui. Treinar pesado pra deixar tudo mais leve. Transformar cada amanhecer numa nova chance de baixar meu tempo. Sentir o mundo parar. Tem sempre algo que te leva ao esporte. E o que mais você precisar, pode contar com a gente. Centauro. Centauro.